Olá turminha, tudo bem? Estou aqui para contar uma história para vocês. Estela, Estrela do Mar. Mari e Luiz e Gay foi quem escreveu essa história. Estela e Marcos foram passar o dia na praia. Era a primeira vez que Marcos via o mar. Não é lindo, Marcos? Perguntou Estela. É muito grande, disse Marcos, e barulhento. Estela vira o mar só uma vez, antes de Marcos nascer, mas já conhecia todos os seus segredos. Água gelada? Perguntou Marcos. É fundo. Existem monstros no mar? A água é maravilhosa, disse Estela, e não há nenhum monstro à vista. Mergulhe logo, Marcos. Agora não, respondeu. De onde vêm as estrelas do mar? Perguntou Marcos. Do céu, respondeu Estela. As estrelas do mar são estrelas cadentes que se aproximaram pelo mar. As estrelas não tinham medo de se afogar? Indagou Marcos. Não, disse Estela. Todas elas aprenderam a nadar. O que é isto? Perguntou Marcos. É uma concha celeste, disse Estela. Ela vem da lua. O que é aquilo? Perguntou Marcos. É uma asa de anjo, respondeu Estela. Vem de um anjo. Isso que é? Perguntou Marcos. Você acha que existem tubarões no mar? Indagou Marcos. Você já viu algum? Só vi um pequeno, disse Estela. Com tapa-olho. Você não vê, Marcos? Agora não, respondeu Marcos. Venha ver, Marcos. Estela chamou. Achei um cavalo marinho. Um cavalo marinho relincha? Perguntou Marcos. Um cavalo marinho a galopa? Sim, gritou Estela. E a gente consegue montar nele mesmo sem cela. Venha, Marcos. Entra logo. Agora não, respondeu Marcos. Vamos cavar um buraco bem no fundo, propôs Estela. Por quê? Perguntou Marcos. Para quê? Aonde vamos chegar? A China, respondeu Estela. Já estamos chegando lá, indagou Marcos. Vamos pescar, Marcos, superou Estela. Talvez peguemos um peixe gato. O peixe gato mia? Perguntou Marcos. O peixe cachorro late? E o peixe sapo coxa? Eu não sei, suspirou Estela. Vou nadar. E o peixe galo nada? Continuou Marcos. Ou ele voe e cacareja? O mar encontra o céu. E os barcos navegam para além do horizonte. De onde vêm as ondas? Por quê? Marcos! Berrou Estela. Você não vai entrar no mar! Lá vou eu! Gritou Marcos. E os dois ficaram brincando. Espero que tenham gostado. Um beijo e até a próxima! Tchau!